Foi perto das 5 horas da manhã na comunidade de Sessão Progresso na PR-566 entre Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste. O acidente envolveu esse carro que ficou completamente destruído e esse caminhão que chegou a ter o eixo dianteiro arrancado com a violência do impacto. Bombeiros e agentes do SAMU foram acionados. As informações é que a vítima estava aparecendo na ferragem e a gente solicitou também o médico do SAMU. Ao chegarmos aqui também, o médico já chegou junto e assim que ele observou a vítima ele já constatou o óbito do condutor do veículo. O motorista e o caminhão não sofreu ferimentos? Não, o motorista e o ajudante dele estão bem e foram avaliados também pelo médico e foram liberados aqui no local. O motorista do carro foi identificado como Júnior de Oliveira de 39 anos. Segundo informações do motorista do caminhão, ele seguia sentido Itapejara quando o carro veio desgovernado no sentido contrário e ele não conseguiu evitar o acidente. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. sobre a perícia, o corpo foi encaminhado ao Cization Traspelli do guardكان do46 eером. E aí como queira isso?